Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com uma Palavra. E como é bom estarmos juntos, estamos estudando toda a Bíblia e já chegamos nos livros históricos de 1º e 2º Samuel. Já vimos no livro de 2º Samuel que o pecado de Davi é um forte alerta para nós, um aviso. Quero usar mais um tempo do nosso estudo nessa questão do pecado de Davi. Gostaria de fazer uma ilustração. Há duas dimensões para a mente humana, o consciente e o subconsciente. Todos nós enfrentamos problemas com pensamentos conflitantes. Em nosso consciente temos o pensamento positivo, bom. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e eu não vou me preocupar. Tenho fé no meu pastor. Pensamos isso e daqui a 30 segundos já estamos preocupados. Como resultado dessa preocupação acabamos doentes, com úlcera, por exemplo. Os médicos dizem que os problemas físicos resultam na preocupação. Não devemos nos preocupar porque Deus é nosso pastor. Mas vivemos em conflito. Como lidar com esses pensamentos conflitantes? Os psicólogos dizem que construímos uma barreira em nossas mentes e isolamos nossos pensamentos conflitantes em dois compartimentos. Em um deles temos fé e dizemos, O Senhor é o meu pastor. Quando dizemos isso para nós mesmos, não nos lembramos das úlceras, nem que estamos morrendo de medo. Em outro compartimento estão as preocupações. Enquanto ficamos preocupados, não nos lembramos que temos fé e que não devemos nos preocupar. Isso leva a um tipo de esquizofrenia espiritual. Todo pensamento que temos em nosso consciente vai para o inconsciente e fica lá para sempre. Cada um de nós possui um banco de memórias. A capacidade para lembrar-se de tudo pode variar muito, mas está tudo armazenado na memória. O banco de memórias em nosso subconsciente é como um computador milagroso. Se uma pessoa estiver em conflito, esse conflito passa para o seu subconsciente, onde permanece para sempre. Dessa forma, a pessoa constrói um armazém de conflitos em seu subconsciente. Isso pode causar sérios problemas porque a mente é como um copo. Quando o copo se enche de conflitos, a pessoa passa a apresentar sintomas físicos. Esses sintomas mostram que é melhor a pessoa resolver os problemas porque o conflito a está matando. As escrituras nos mostram como lidar com tais conflitos. A Bíblia manda resolvê-los. Mas como resolver o problema dos conflitos? Os terapeutas seculares não levam em conta os padrões quando lidam com os conflitos porque, para muitos deles, não existe absolutismo moral. Mesmo que esses profissionais apliquem em suas vidas pessoais conceitos morais, eles não julgarão conceitos relacionados à vida de seus clientes. Para eles, essa é uma questão religiosa e eles devem ficar fora dessa área. Eles vão dizer para o paciente que ele deve decidir o que fazer para resolver seus conflitos. A Bíblia é moral e nos ensina que há o certo e o errado. Se você tem um padrão de integridade, de retidão e seu estilo de vida não se encaixa com esses padrões, você está fazendo seu próprio corpo adoecer. Se você diz, o Senhor é o meu pastor e eu não temerei, mas, na verdade, está morrendo de medo e de preocupação, então você está enchendo o seu subconsciente de conflitos. Uma das formas mais intensas de conflito é a culpa. Mas a culpa pode ser algo bom, porque, se você se sente culpado, isso significa que você possui um padrão de retidão. Significa que você tem integridade. Sua culpa mostra que você crê que há um padrão de certo e errado e que você não está vivendo de acordo com esse padrão. Jesus declarou que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Há muita gente vivendo nesse tipo de escuridão. De acordo com nossos padrões, elas podem estar vivendo na imoralidade, mas sem culpa e dormem à noite porque não tem moral. As escrituras nos ensinam a resolver nosso conflito da seguinte maneira. Já que a lâmpada do corpo são os olhos, se você enxerga bem, se sua visão está correta e você vive da maneira como enxerga a vida, todo o seu corpo será cheio de luz. As escrituras dizem que podemos resolver nossos conflitos vivendo conforme aquilo que cremos. Muitas pessoas tentam lidar com seus problemas de culpa dizendo a si mesmas que não existe certo ou errado e que, portanto, não há razão para se sentirem culpadas. Essa não é a maneira de acabar com o problema da culpa. Davi nos diz que resolvemos nosso problema de culpa quando reconhecemos o padrão de Deus, mesmo que esse padrão nos condene. Quando confessamos nossos pecados, Deus restaura nossa alma. Essa é uma das mais importantes aplicações que podemos fazer com a história do pecado de Davi. A outra aplicação é feita com a seguinte abordagem da história do pecado de Davi. O autor americano Robert Lewis Stevenson disse que cedo ou tarde todo homem se sentará para um banquete de consequências. Em 2 Samuel, capítulos 11 até o 18, vemos Davi comendo um banquete de consequências. Tente enxergar dessa forma. A história de Davi nos diz o mesmo que as escrituras dizem em vários trechos. A história do pecado de Davi ilustra três fatores do pecado e três fatores da salvação. O primeiro fator do pecado é que o pecado tem um castigo. O castigo do pecado é uma das verdades básicas da Bíblia. O pecado sempre leva a um castigo. A um castigo contemporâneo e a um castigo futuro. É por isso que Deus teve que pagar o preço máximo e mandar Jesus Cristo a este mundo para pagar por nós o castigo do pecado. A única maneira de retirarmos o castigo futuro de nossas vidas é crendo na morte de Jesus Cristo na cruz. Viemos a este mundo com uma condenação sobre nós e a única maneira de removermos essa condenação é crer em Jesus Cristo. Qualquer pessoa que crer não é condenado, mas se não crer em Jesus Cristo já está condenado. Somos salvos do castigo futuro, que é o inferno. É Jesus quem declara isso. No entanto, 75% das vezes em que a palavra salvação aparece nas Escrituras não é com referência ao castigo contemporâneo. Nesses casos, refere-se à remoção do castigo contemporâneo. Somos salvos do castigo de desperdiçar a vida e de jogá-la fora. É isso que é o castigo contemporâneo do pecado. Jogar a vida fora, desperdiçá-la. Quando Jesus falou sobre o inferno, ele usou a palavra grega gerrena. Gerrena era um vale onde depositavam lixo fora da cidade de Jerusalém, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Era possível sentir o cheiro de longe. Quando as pessoas pensavam em gerrena, pensavam naquele lugar com coisas podres, mal cheirosas. Jesus ensinou que o inferno e esse lixo, esse lixão, eram sinônimos. Outro castigo contemporâneo do pecado é a escravidão. As pessoas não são livres. Jesus falou muito sobre a escravidão do pecado. As pessoas não fazem aquilo que querem fazer, elas fazem o que têm que fazer. As pessoas são controladas pela compulsão e por hábitos. Isso quer dizer que não são livres. A salvação liberta as pessoas de sua escravidão. O pecado, portanto, tem seu castigo contemporâneo e futuro. O segundo fator do pecado é que ele tem poder. Se o poder do pecado derrubou um homem como Davi, então seu poder é grande. Na minha opinião, toda a história de Davi está nos dizendo o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. No versículo seguinte, ele fala da tentação que não fosse humana. Se um homem como Davi foi derrubado pelo poder do pecado, quem somos nós para pensar que isso não acontece conosco? O pecado tem um poder muito grande. Não subestime. Não subestime o poder do pecado. Nunca subestime o poder do pecado. O terceiro fator do pecado é que ele tem um preço. Mesmo nesses dias de inflação, o pecado tem um preço muito alto. Em Romanos 6, verso 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Paulo não quis dizer apenas morte literal, mas referiu-se também ao banquete de consequências. Aquelas ervas amargas que, no final, os pecadores sempre acabam tendo que comer. O salário do pecado é como um descarrilamento de um trem em câmera lenta. O pecado sempre tem um preço e o preço é a morte. Tiago descreveu um jovem que está saindo de casa pela primeira vez usando uma capa toda branca, sem nenhuma mancha. Seu objetivo é manter-se limpo. Um dia esse homem mancha a sua capa e depois acaba manchando mais uma vez e outra vez e outra. Talvez em 15 anos sua capa, que era toda branca, acabe parecendo um avental de pintor, todo coberto de manchas que não sai mais. Elas representam o terceiro fator do pecado. As cicatrizes do pecado e suas manchas, algumas vezes, não saem mais. O pecado tem suas consequências. Os três fatores da salvação tornam-se muito mais evidentes com os três fatores do pecado. Observe que as Escrituras sempre dão as más notícias antes de dar as boas notícias. As más notícias são como o veludo preto sobre o qual o joalheiro exibe os seus diamantes. Quando a Bíblia fala sobre os três fatores do pecado, ou seja, seu castigo, seu poder e seu preço, ela nos prepara para apreciarmos os três fatores da salvação. O primeiro fator da salvação é que Jesus Cristo eliminou o castigo do pecado. As Escrituras chamam isso de o Evangelho ou boas novas. O Evangelho é a única solução de Deus para o castigo do pecado. Gostaria de parafrasear o que Jesus disse ao Rabino Nicodemos na noite em que eles passaram conversando. Eu sou o Filho único de Deus, sou a única solução de Deus e o único Salvador. Deus não tem outro Salvador nem outra solução. Quando ouvimos o que Jesus disse a Nicodemos, percebemos que ele deixou as outras religiões sem saída. Ou você crê ou você não crê em Jesus. Naquela conversa com Nicodemos, Jesus proferiu uma das mais dogmáticas declarações. O Evangelho de Jesus Cristo representa a única maneira para a remoção do castigo do pecado da sua e da minha vida. O Evangelho de Jesus Cristo é o primeiro fator da salvação. O segundo fator da salvação são as boas novas de que o Espírito Santo é maior do que o poder do pecado em nossas vidas. Essa é a ênfase na mensagem de Paulo na Carta aos Romanos. O apóstolo João afirma em 1 João 4 e 4, O apóstolo Paulo afirma que por causa do Espírito Santo somos super vencedores. Não precisamos viver em pecado nem estar sob o poder do pecado. Quando nos apropriamos da graça de Deus, podemos nos tornar super vencedores sobre o poder do pecado em nossas vidas. Paulo nos diz em sua carta aos Romanos, no primeiro versículo do capítulo 5, assim, ó, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus resolveu o problema do castigo do pecado. Paulo inicia a segunda parte da sua carta em Romanos, capítulo 5, verso 2, dizendo, Por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus. Isso não é tudo. Através de Cristo também temos acesso ao carisma, ao poder do Espírito Santo, o que significa que podemos viver nesse mundo de uma maneira que glorifique a Deus. O poder do Espírito Santo é maior do que o poder do pecado. O terceiro fator da salvação é um pouco mais difícil de se entender. É chamado de justificação. Esse terceiro fator da salvação está relacionado às marcas e cicatrizes do pecado, ao preço do pecado. Aos olhos de Deus, e essa é a notícia boa, nem mesmo as marcas do pecado são problema. A palavra justificado é uma das palavras mais bonitas da Bíblia. Davi usou essa palavra no Salmo 51. Justificado não é só uma palavra do Novo Testamento, é uma palavra da Bíblia. Vamos imaginar que Deus tenha gravado sua vida em uma fita de vídeo. Quando aquela parte pecaminosa da sua vida começa a tocar, Deus cortaria a fita. Depois que as partes do pecado tivessem sido tiradas, Deus emendaria a fita para que não houvesse nenhum sinal de pecado na hora de tocá-la. O seu pecado não é apenas perdoado, é como se ele nunca tivesse acontecido. Isso é justificação. A omissão do pecado de Davi nos livros e crônicas ilustra bem isso. A parte do pecado é cortada fora. Há muitos textos nas Escrituras sobre esse conceito de justificação. Ligadas à palavra justificado, observemos a ocorrência de três palavras 150 vezes. Aos seus olhos. Aos olhos de Deus. É como nunca tivesse havido pecado, sem manchas, sem cicatrizes, sem traços de pecados aos olhos de Deus. No entanto, a justificação acontece em duas dimensões. É muito importante ser justificados aos olhos de Deus, ou sermos justificados aos olhos de Deus. Mas, às vezes, também é importante ser justificado aos olhos dos outros. Vamos imaginar que você tenha cometido um assassinato e eu vá visitá-lo na prisão onde você está sentenciado à morte. Como resultado da minha visita, você aceita Jesus Cristo. Aos olhos de Deus, é como se você nunca tivesse pecado nem cometido o assassinato. Mas será que sua fé em Cristo implica em você ser posto em liberdade? Será que você pode sair do presídio comigo? Não. Não existe esse tipo de justificação no plano horizontal. Mas a justificação pode ocorrer nos dois planos, no vertical e no horizontal. Devemos ser justificados aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade. Aos olhos de Deus, você não enfrenta nenhum problema, porque a justificação remove todas as manchas do pecado. Quando Deus olha para a capa que representa a sua vida, e ela está toda suja e manchada, Deus troca a sua capa manchada com o pecado pela capa de Jesus, limpa e sem nenhuma mancha. A razão pela qual as escrituras dizem, vá e não peques mais, e a razão pela qual também afirmam que é melhor não pecar, é porque podemos manchar a nossa capa e também a capa do nosso próximo. Manchas que à vista dos homens são irremovíveis. Uma vez eu fui chamado à casa de um homem de 83 anos. Ele era um caso bem incomum. Tinha se convertido aos 82 anos. Depois de sua conversão, sua esposa me telefonou e disse, o senhor precisa falar com meu marido. Ele só chora o tempo todo e não fala nada, não se abre. Então fui visitar esse senhor. Quando finalmente ele conseguiu controlar o choro, me disse, meus filhos, meus filhos, meus filhos. O que tem os teus filhos? Eu perguntei. Ele me disse que tinha sido um pai muito ruim e contou como maltratava os seus filhos. Na sua opinião, ele tinha destruído a vida de seus filhos. Dois deles viviam em hospitais psiquiátricos. Esse homem se achava responsável pela vida miserável que seus filhos levavam. O pai tinha se convertido e, aos olhos de Deus, não havia mais manchas, nem castigo. Mas e os seus filhos? E as consequências dos seus pecados contra eles? Ah, havia cicatrizes e manchas nas vidas de seus filhos. Sabe, há certas coisas que não podemos desfazer. Isso se encaixa muito bem no terceiro fator do pecado. O preço do pecado é alto e as cicatrizes, às vezes, são definitivas. A maioria dos pecados são gêmeos, afirmou Martin Luther. É que, quando pecamos, frequentemente pecamos com mais uma pessoa. Nós a levamos, outros ao pecado. Nós levamos, sim, outros ao pecado. E, quando nos convertemos, o que podemos fazer com as manchas que deixamos nas vidas dessas pessoas? Que problema, hein? É por isso que as Escrituras afirmam, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Não pequem. Uma vez ouvi um poema chamado Conflito no Céu, que contava a seguinte história. Duas pessoas muito idosas estavam discutindo sobre qual delas seria o maior. O maior troféu da graça. O que tinha 91 anos disse, Eu sou o maior troféu da graça no céu. Vivi uma vida terrível por 91 anos. No meu leito de morte, aceitei Jesus e Ele me salvou daquela vida horrível. Como um ladrão na cruz, eu sou um grande troféu da graça. O outro homem contra-argumentou, dizendo, Não, não, você está enganado. Eu sou o maior troféu da graça. Eu nasci num lar cristão e, ainda jovem, aceitei a Jesus. Nunca vivi nos chiqueiros desse mundo e nunca andei na sujeira nem na lama do pecado. Você só teve a graça da salvação na hora da morte. Eu experimentei a graça da salvação a minha vida todinha. Portanto, sou um troféu da graça muito maior que você. E a discussão continuou, sem que eles chegassem a uma conclusão. Então, incluíram os anjos na polêmica. Depois de muita discussão, os anjos chegaram a um veredito. O segundo homem é o maior troféu da graça. Deus não apenas o salvou do castigo do pecado, Deus o salvou do poder do pecado e do preço do pecado. Portanto, ele é o maior troféu da graça. Temo pelas igrejas que acham que só aqueles que são corruptos, só aquelas pessoas que foram bandidos antes de se converter e que têm um bom testemunho para contar, esses aí são os melhores. Sabe, algumas pessoas acham que ninguém vai querer ouvir o testemunho de alguém que foi sempre certinho. Essas pessoas podem causar sono na plateia porque não têm uma história de emoções. Mas se uma dessas pessoas famosas, recém-convertidas, for dar testemunho, os bancos vão se encher de gente porque aquele lá, sim, tem um testemunho. Ele foi um ladrão, ele foi um sequestrador, ele foi um traficante. Isso está errado. A grande história é ficar longe do castigo, do poder e do preço do pecado. Essa é a mais bela história. Não há nada de bom no pecado. Não há nada de bonito, não. O salário do pecado é a morte. E também não há nada de bom nas consequências do pecado. Deus pode usar as consequências dos nossos pecados se respondermos a essas consequências da maneira como Davi fez. Deus pode restaurar os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Deus pode sarar as cicatrizes e tirar as manchas do pecado que são permanentes e irreversíveis. É por isso que as escrituras afirmam que é melhor não pecar. Vai e não peques mais. Foi isso que Jesus disse à mulher que foi pega em adultério. Eu não te condeno, Jesus disse. Mas porque ele amava a mulher, ele disse também. Vai e não peques mais. Nunca dê aos seus filhos a impressão de que é melhor pecar e depois ser salvo da vida do pecado. É melhor não pecar. A história de Davi é uma ilustração disso. Em toda a Bíblia temos o ensinamento dos três fatores do pecado. O pecado tem um castigo, o pecado tem poder e o pecado tem um preço altíssimo. Você consegue ver esses três fatores do pecado na vida de Davi? Eles são muito óbvios. Vemos o castigo do pecado em sua vida. É por isso que ele estava tão movido pelo arrependimento e pela confissão. Davi acreditava que a confissão e o arrependimento removeriam o castigo do seu pecado. O tabernáculo representa o evangelho. O castigo do pecado tinha que ser removido. É por isso que a mão do pecador tinha que ser colocada sobre a cabeça do animal expiatório. O pecado do pecador, portanto, era colocado sobre a cabeça do animal expiatório. Assim, os sacrifícios resolviam o problema do castigo do pecado. Hoje podemos contar com o sangue de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi para levar os nossos pecados. Mas, para sermos perdoados, precisamos confessar nossos pecados. Precisamos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Pense nisso e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Legenda Adriana Zanotto